Música Bom, a palavra meritocracia, como eu falei há pouco, tem sido muito utilizada hoje, mas não é de hoje, como eu ressaltei, não é o modismo. Mas a meritocracia, vou me valer aqui de um pequeno trocadilho que um colega meu me fez uma vez, enquanto a gente está falando de fazer a meritocracia, dificilmente alguém vai ser contra. Vamos ter um modelo meritocrático de avaliação, ou de gestão de desempenho, ou de concessão de outras decisões que beneficiem as pessoas. Quando você está, esse é o trocadilho, quando você está nessa boa temática, você tem uma facilidade de aceitação enorme. O problema é a hora que você vai olhar os critérios, e vai tentar separar aquilo que tem a ver com desempenho mesmo, atuação e resultado profissional, de outros aspectos pessoais, ou tempo de casa, até parente, relações pessoais, que vão contaminando muitas vezes a visão do que é essa meritocracia na prática. A professora Lívia Barbosa, acho que tem realmente trabalhos muito interessantes, recomendo que busquem isso hoje em dia, cada vez mais fácil, com o Google e outras coisas. E ela coloca bem a questão da ideologia da meritocracia, que é aquele mundo ideal, em que as pessoas vão ser reconhecidas na sociedade de várias maneiras, tanto no seu status social, como mesmo na questão financeira, pelo seu mérito individual. Mas como é que esse mérito se manifesta? Como é que esse mérito, de fato, vai ser internalizado? E a discussão é, sistemas meritocráticos, como é que eu consigo montar um sistema meritocrático em que as decisões ligadas às pessoas vão seguindo uma tendência de valorizar quem merece. E aí, o que é esse mérito que tem muita diferença de visão? Alguns vão argumentar, ou vão dizer que o tempo de casa é uma forma de mérito. Outros que a eragitariedade é uma forma de mérito. Não de forma explícita, mas muitas vezes vão usar esse tipo de critério e vão dizer que é uma avaliação por mérito. Isso mais no mercado privado tem havido uma simplificação quase grosseira desse termo. Eu estava em uma determinada empresa e me perguntaram, professor, aumento por mérito é meritocracia? Não, primeiro o que é aumento por mérito? Aquele momento, normalmente, anual, que a empresa, tanto pública quanto privada, tem ali um recurso e vai conceder aumentos para as pessoas nos seus salários porque desempenharam bem. Agora, qual que é a minha resposta para essa pergunta? Se aumento por mérito é meritocrático, será se a decisão que levou ao aumento foi realmente baseada em algum critério de merecimento. Alguém que trabalhou mais, melhor, atingiu melhores resultados ou que teve uma melhor avaliação. Agora, se essa avaliação melhor veio porque eu gosto mais, porque ele tem o olho azul, porque é meu amigo, porque a gente estudou junto, a gente entrou junto no mesmo concurso, a gente é legal, é amigo, isso vai o quê? Fazendo com que o nome aumento por mérito seja contraditório com o critério de decisão. Ou pior, no mercado privado, o programa de remuneração variável virou sinônimo de meritocracia. Como eu falei, meritocracia, e busca aí a Lívia Barbosa e outros autores que ela também referencia, tem o nível da ideologia, do mundo ideal e tem do sistema meritocrático. E aí, a meritocracia é atestada em quase toda decisão que uma empresa toma, e não só na hora de pagar ou não um bônus. Esta é a simplificação grosseira a qual eu me referi. Tem muita empresa que faz uma remuneração variável, nem dá muita atenção se as metas estão equilibradas, se elas são realmente específicas, mensuráveis, são alcançáveis, relevantes, estão delimitadas no tempo. Paga uma bolada grande e aí diz que isso é meritocracia. O que realmente não corresponde aí à totalidade, à complexidade desse conceito. A meritocracia vai ser influenciada pela cultura, mas a cultura nacional também não é o único fator que condena ou favorece uma cultura empresarial, organizacional, mais meritocrática. Acho que tem um exemplo sintomático, até porque, às vezes, há alguns estereótipos que vêm aí simplificar um pouquinho o entendimento, mas vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Brasil e Estados Unidos. Se a gente fosse ou vier a estudar, olhar estudos antropológicos, sociológicos, ou mesmo o que a gente vê na mídia, é muito comum você ver uma comparação. Estados Unidos é um país que tem uma cultura que favorece mais a meritocracia, o self-made man, que é da pessoa que se faz sozinho, o rico é uma pessoa rica que enriquece pelo seu esforço, é normalmente bem visto, a pessoa que os outros admiram. Ele tem um papel social diferente, não é visto como injusto, ele mereceu aquilo. Enquanto que no Brasil, muitas vezes, você tem a síndrome da isonomia, você é igual às pessoas, mesmo que elas tenham desempenhos muito diferentes, recebem uma mesma nota. As relações pessoais são muito fortes e, muitas vezes, afetam mais a decisão do que um resultado, do que um desempenho profissional mais específico. Então, é comum você ter essa dicotomia. E isso, vejam, pelo amor de Deus, não vamos entender que estou achando que os Estados Unidos é melhor ou pior. Muitas vezes, essa visão que leva a infinidade de losers, perdedores, é que vai levando também a acontecerem coisas aí nas escolas, as pessoas aí se revoltarem. E o número de eventos que acontecem nos Estados Unidos é realmente de assustar. Mas, pegando o exemplo empresarial, Então, se a gente estereotipar o Brasil, não é tão meritocrático. Os Estados Unidos têm uma cultura mais meritocrática. Agora, quem que hoje são os principais acionistas que mandam em Burger King, Heinz e outras empresas? São brasileiros. Brasileiros que construíram culturas organizacionais, a despeito da cultura nacional brasileira não ser tão favorável pelo que a gente vê, mas construíram uma cultura que vai numa linha bem mais meritocrática do que aquelas próprias empresas americanas vinham praticando. Então, veja que não é tão simples assim. Não podemos também dizer que porque estamos no Brasil, estamos condenados a não termos culturas organizacionais meritocráticas. Apenas também não podemos ignorar que isso pode contaminar todo o contexto em que as avaliações são feitas. Legenda Adriana Zanotto